Meu caro presidente, querido amigo, deputado e líder do governo, filho do César, filho, minhas senhoras, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, assessores e a população cearense que nos acompanha através dos meios de comunicação da Assembleia da Irradia. Eu venho aqui fazer uma fala, pontuando, citando a trajetória política e as realizações do prefeito Edson Sá. O prefeito Edson Sá, ele foi o principal líder responsável pela emancipação do município de Eusébio em 1987, e foi o seu primeiro prefeito de 88 a 92, foi eleito em 88 e assumiu de 89 a 92. Foi prefeito Edson Sá três vezes, de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004. Sr. Presidente, quase todos os equipamentos públicos do município de Eusébio, que a palavra quase é um cuidado meu, diplomático, porque não tenho nenhum objetivo de criar nenhuma dissonância entre os gestores dos municípios da região metropolitana de Fortaleza. Muito pelo contrário, o meu desejo é que esses gestores possam construir parcerias institucionais com sócios para melhor e cada vez mais servir a população da região metropolitana de Fortaleza. Portanto, eu coloco a palavra quase num gesto de diplomacia, de cuidado. Quase todos os equipamentos públicos do município de Eusébio foram construídos pelo prefeito Edson Sá. Esses equipamentos públicos que estão a serviço da população de Eusébio. O prefeito Edson Sá, ele foi eleito prefeito agora de Aquilás, no ano de 2016, com mais de 26 mil votos. Portanto, foi até então o prefeito mais votado em toda a história do município de Aquilás. E por que isso? Porque ele já tinha sido prefeito de 2009 a 2012. E nessa, no seu primeiro mandato, o prefeito de Aquilás fez uma brilhante gestão. Construiu cinco escolas, uma creche, quatro postos de saúde. Deixou a maior frota própria de ônibus escolares municipais do estado. Requalificou toda a sede do município e ainda fez um terminal rodoviário novo. Duplicou a avenida principal, que é a avenida Santos Dumont. O calçadão em torno do açude no centro da cidade. E a pista de Cooper, em torno desse mesmo açude. Atualmente, em seu terceiro ano do novo mandato, portanto, nesse atual mandato, o prefeito Edson Sainz Aquilás, ele já fez mais de 300 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica em todo o município. Mais de 300 mil metros quadrados. Mais de 12 mil metros quadrados de pavimentação em Petro-Tosca. Inaugurou mais de 50 academias ao ar livre. Inaugurou mais quatro novos postos de saúde. Todas as escolas públicas municipais estão passando por reformas e modernização. A Quilás está viabilizando uma das quadras poliesportivas mais poderosas do estado no centro da sede do município. Em parceria com o governador Camilo Santana, a Quilás está ganhando ainda mais na parceria entre o governador Camilo Santana e o prefeito Edson Sainz. Essa parceria está permitindo a duplicação, na verdade essa é uma obra do governo do estado, da duplicação da rodovia estadual que dá acesso ao Porto das Dunas. Ali, aquela praia tem o maior equipamento âncora para a economia do turismo do estado do Ceará, no município de Aquilás. E o governador Camilo está duplicando essa rodovia com o compromisso e a parceria com o prefeito Edson Sainz de Aquilás para, ao duplicar e ao fazer a drenagem do governo do estado, todas as demais vias do Porto das Dunas será, na parceria com o governo do estado e a prefeitura, será feita a drenagem de todas, de todas as demais vias do Porto das Dunas. Por que que não está sendo feito agora? Porque está aguardando a conclusão da duplicação da rodovia estadual e será, além de duplicada, será feita a drenagem da água fluvial, da água da chuva. Além disso, óbvios também de esgotamento, que é outra parceria com o governo do estado, também do Porto das Dunas. O hospital gerado Manoel Assunção Pires está sendo ampliado e reformado. Uma maternidade humanizada já será inaugurada agora no mês de maio. A obra da entrada do município de Aquilás, que foi uma conquista do prefeito Edson Sainz, e teve uma colaboração já nossa, como deputado estadual, junto ao governo do estado, que já foi licitado pelo governo do estado, e deverá começar após a quadra chuvosa, porque não se começa uma obra dessa, no período chuvoso. A entrada de Aquilás, que vai permitir o patamar da qualidade da entrada da primeira capital do estado do Ceará, que foi o nosso querido município de Aquilás. No mês de maio, agora próximo, próximo mês, o prefeito Edson Sainz irá inaugurar um novo centro administrativo de Aquilás, com um prédio próprio, que permitirá economizar o dinheiro público do ponto de Aquilás, com alugueles em vários prédios que fazem funcionar a administração pública municipal de Aquilás. Portanto, ganha na modernização o centro administrativo novo, e ganha economizando o dinheiro público sagrado da população de Aquilás. A frota de veículos já foi trocada, e o prefeito já adquiriu mais 50 novos veículos, dentre eles, 10 novas ambulâncias, 4 vans, que fazem o transporte dos pacientes, que fazem quimioterapia e hemodiálise. entregou 12.500 varnamentos completos, com mochila, tênis, para todos os alunos da rede pública municipal de ensino, e hoje tem 90%, senhor presidente, 90% das escolas públicas municipais de Aquilás que estão funcionando em tempo integral. Aquilás foi premiada agora, no SPAES Alfa, com o centro, município verde, da escola verde, por conta da qualidade da educação, que não pelo deputado, aliado e amigo do prefeito Edson Sá, mas pelo repórter oficial à Secretaria de Educação, que com rigor metodológico científico, faz a aferição, e atestou a qualidade do ensino público municipal, lá do município de Aquilás, que atende de forma qualificada, extraordinária, às crianças, né, que compõem a população do município de Aquilás. O prefeito Edson Sá também viabiliza o transporte gratuito de Aquilás para 11 localidades, o Barro Preto, a Rota Azul, o Barro Preto, Iguá, Tapera, Facundes, Machuca, e para a própria sede do município de Aquilás. E a Rota Verde leva gratuitamente para a comunidade do Camará, a comunidade da Peca, a área verde do Tapuio, Tapuio e Jacundá. Portanto, é mais uma realização do prefeito Edson Sá. O prefeito Edson Sá e Aquilás, nesse atual mandato, em três anos e quase quatro meses, já construiu um novo centro obstétrico na sede do município, com equipamentos novos, poderes. Portanto, a população de Aquilás, que estava precisando ter seu bebê, as mães de Aquilás, que precisavam ter os seus bebês, lá no município de Eusébio, a partir do mês de maio, será inaugurado um novo centro obstétrico moderno, e essas mães vão poder ter seus filhos, e registrar seus filhos no município de Aquilás, que é de direito, que é de direito da população de Aquilás. Portanto, mais uma conquista da administração... Pode concluir, né? Portanto, mais uma conquista da administração do prefeito Edson Sá. O prefeito Edson Sá duplicou toda a estrada que liga a sede do município do Eusébio ao distrito, à comunidade do Camará. Uma obra com recursos próprios de sete milhões de reais. Essa obra, inclusive, duplicada em um asfalto, é outra realização do prefeito Edson Sá. Portanto, tudo isso em apenas três anos e quase quatro meses de mandato do prefeito Edson Sá. Parabéns, prefeito Edson Sá. Parabéns a todos que fazem a administração do município de Aquilás. Parabéns aos vereadores de Aquilás, que, com apoio, pensando na população de Aquilás, conhecendo a população de Aquilás, enfrentando os desafios e os problemas que a população enfrenta, porque é o vereador, aquela liderança política que está verdadeiramente mais próxima, mais próxima da população. Vocês, vereadores de Aquilás, que, ao conhecer melhor a realidade da população de Aquilás, dão a sustentação política na Câmara Municipal de Aquilás, na Casa do Povo de Aquilás, a essa administração que vem cada vez mais servindo a população e colocando como uma das melhores administrações públicas municipais de Aquilás. E eu vou, para a conclusão, senhor presidente, para dizer o seguinte, o deputado Bruno Gonçalves, ele fez uma fala, levantando alguns questionamentos, algumas cilíndromes. É seu papel, é legítimo, jamais irei aqui questionar o direito legítimo e sagrado no altar da democracia, do Estado Democrático e do Direito, que é a tribuna na Casa do Povo. Portanto, deputado Bruno, vossa excelência, não ponho me conceder uma parte para eu fazer um bom debate com vossa excelência, mas me coloco à inteira disposição de vossa excelência para debatermos, debatermos com números, debatermos com dados, debatermos o que interessa à população de Aquilás, que é um interesse que deve nos nortear, que deve nos orientar e que deve nos pautar. E quero dizer para vossa excelência, deputado Bruno Gonçalves, com todo respeito e admiração. Eu admiro muito a administração do prefeito do Eusébio, do prefeito Aciom Gonçalves, que tem feito uma bela administração. Tem aqui o meu registro, o meu reconhecimento. E digo mais, Eusébio e Aquilás devem muito ao prefeito Edson Sá. Muito obrigado.